O senhor entrou com a nossa confiança em mudança e especialmente que não trocaria a palavra independência por subserviência. E o que o senhor foi nestes dois anos, desculpe a sinceridade, foi literalmente um office boy de luxo do presidente Bolsonaro. E eu fico com muito medo, embora o senador Cid Gomes, que eu tanto admiro, ele é terrível quando ele bate o olho em alguém e ele fala, esse é bom, Cajuru. Ele me diz, calma, Cajuru, que você vai ficar surpreso. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não estou otimista, pelo contrário. Eu imagino que o candidato do presidente Davi Alcolumbre e do presidente Bolsonaro também vai ser um office boy de luxo e ter dois patrões. não terá independência, será também subserviente, não teve a coragem, nas entrevistas, nas declarações, de falar do que a nação brasileira espera de um presidente do Senado, e esperou nesses dois anos, como CPIs, pedidos de impeachment, projetos importantes, corajosos, todos engavetados. O senhor presidente Davi Alcolumbre me fez lembrar de Geraldo Brindeiro, o maior engavetador de processos e projetos no governo Fernando Henrique Cardoso.